Do sol a terceira cria, baila a noite, baila a dia Que nem faz caso de trilhos Lá vai a terra meus filhos Levando os seus assassinos Lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra meus filhos Levando os seus assassinos Lá vai a terra, meninos É nave Navio e trem Mas que tão leve Se mantém Que brinca com os andarilhos Requebra, quebra a cintura Faz a serra dobradura Para o sol pintar os milhos Além do mel e do azeite Completo o café com leite Com o pão Com o pão que faz de polvilhos Com o pão que faz de polvilhos Tendo a laranja da cutis Sem pelo ainda no pubis Serve a reis e a maltrapilhos Lá vai a terra meus filhos Levando os seus assassinos Lá vai a terra, meninos Do sol a terceira Cria, baila a noite Baila a dia Que nem faz caso de trilhos Lá vai a terra meus filhos Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra meus filhos Levando os seus assassinos Lá vai a terra, meninos É nave Navio e trem Mas que tão leve Se mantém Que brinca com os andarilhos Requebra, quebra a cintura Faz a serra dobradura Para o sol pintar os milhos Além do mel e do azeite Completo o café com leite Com o pão Com o pão que faz de polvilhos Com o pão que faz de polvilhos